Para as suas férias, para os seus negócios, para os seus passeios, Empresa Martins, agência de viagens, aos três globos, em Castelo Branco. O grupo de danças e cantados da Vera Baixa prepara a deslocação aos Açores, às Ilhas do Feial e São Jorge. O grupo vai descer em Castelo Branco, no aeroporto da Horta, e atua nos dias 10 e 11 de agosto, no Feial, na Festa da Senhora do Mar. Segue depois para a Ilha de São Jorge, onde vai ter mais duas atuações. O presidente do grupo de danças e cantares fala à Vera Baixa TV por mais esta satisfação em poder representar a Vera Baixa em terras açorianas. Este é um grupo que começa a dar passos de gigante. E para agosto, praticamente dois ao mês, aí está a viagem aos Açores. Efetivamente, no dia 10 de agosto saímos para a Ilha do Feial, estamos no Feial no dia 10 e 11, faremos aí duas atuações, na Senhora do Mar, portanto é uma festa da Ilha do Feial, onde comemoram a Senhora do Mar, e depois no dia 12 vamos para a Ilha de São Jorge, onde faremos aí mais duas ou três atuações, não está muito em concreto, ainda não posso garantir, mas pelo menos duas certamente que serão. E iremos com todo o gosto representar a nossa cidade, a nossa freguesia, e levar até aos nossos amigos dos Açores, das Ilhas do Feial e do São Jorge, a nossa cultura, as nossas tradições. E também, depois, passado poucos dias, eles virão cá, e no dia 24 de agosto estaremos aqui mesmo neste mesmo local, também com um intercâmbio a nível de culturas, cultural, digamos assim, com esse grupo dos Açores, que certamente a freguesia e o Conselho, e todos os albicastrenses virão aqui ver, porque o folclore açoriano é um folclore que é muito atrativo, as pessoas gostam em particular, e certamente que será uma boa oportunidade para que todos nós ficamos a conhecer essa cultura. Jorge Neves, presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco, também acompanha esta comitiva meirã e desloca-se conjuntamente à Ilha do Feial e a São Jorge. Em 24 de agosto, Castelo Branco recebe, na Devesa, o grupo etnográfico dos Açores. Sei que os vai acompanhar na deslocação aos Açores, ainda no âmbito das boas ligações. Posso-me levantar um pouquinho deste véu? Bom, eu também não sei ainda muito bem o que é que se vai passar. Esta questão começou a ser falada quando estivemos lá agora na nossa última deslocação, e mais, enfim, com alguma força por parte do Presidente da Câmara, que, enfim, me incentivou a ir, porque achava que era importante, porque também percebeu, finalmente, que esta germinação era alguma coisa que valia a pena apoiar. E, portanto, esta decisão foi tomada há dois dias, eu não sei ainda muito bem, sei que o rancho Danças e Cantares da Beira Baixo, o grupo Danças e Cantares da Beira Baixo, vai participar nas festas do mar, que são as principais festas da ilha, vão também atuar em Castelo Branco, não sei ainda muito bem em Comoldes, vou tratar isso na próxima segunda-feira, e depois vai ser também a deslocação à Ilha de São Jorge, onde aí será, digamos, o ponto forte desta deslocação. E, portanto, acho que também em termos de alguma representatividade e dando também algum caráter oficial, eu acho que deve ir acompanhar este grupo, e, portanto, lá vamos ver o que é que... Mas estou convencido que vai deixar cartel, sem dúvida, mais uma vez na Ilha dos Açores.